Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Campestre, sul de Minas Gerais, no Encontre de Carreiros. Quem gostar desse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para receber mais vídeos nesse estilo. E vem com a gente! E vem com a gente! E aí Leonardo, beleza? Opa, como é que tá? Tudo bom? E aí? Aham? Aham? Rafa? Aham? E aí, oi! Vem aqui, tá bom, acompanhando Se você quer ver, tá acompanhando você, ó Levanta Vamos, moço! Jóia! Vem aqui, ó Jovem. E aí, é firme? Opa! E aí, é firme, é firme, é firme, é firme. E aí, é firme, é firme, é firme, é firme. E aí, é firme, é firme. E aí, é firme. E aí, é firme, é firme. E aí, é firme, é firme. E aí, 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 é firme.